Fala, Fala Fala Pega a minha vida Eu quero fazer um papel de voz Só me pensando em amor E pensando em amor Sempre a mim está Totalmente Só me pensando em nós dois Imaginando a mim Tudo bom para ficar A foto Hoje em casa Fala 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 Eu sou a minha vida Amor 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 Eu preciso Eu preciso Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?